Voltamos para a nossa atividade da página 90 é 1, que é o 9 e o 1. Como já havíamos conversado antes, turminha, podemos observar muitas coisas diferentes na terra, no mar e no ar, não é mesmo? Isso mesmo! Então, chegou a hora da pesquisa! Vocês irão utilizar revistas para pesquisar o que é que tem na terra, o que será que temos no mar e no ar? Mãos à obra, turminha! Ah, façam a pesquisa, depois tirem uma foto bem linda e nos encaminhem para o nosso e-mail! Combinado? Até a próxima! Tchau!